Um homem foi preso, suspeito de estuprar e ainda engravidar a sobrinha de 13 anos de idade. A polícia investiga denúncias de que ele também abusava da irmã dela, de 12 anos. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é o repórter Luiz Rodrigues. Pois é, Mariana, um homem foi preso por volta de 5h40 desta manhã de quinta-feira em um prédio localizado no centro da cidade. Quem fez a denúncia foi o pai da vítima, que acabou percebendo que a barriga da filha estava crescendo de forma anormal. Ele comprou o teste de gravidez que acabou confirmando a gestação. Depois de questionar a menina por várias vezes, ela acabou confessando que era abusada pelo próprio tio. Em depoimento, a vítima conta que os abusos aconteciam quando os pais saíam para trabalhar e as irmãs mais novas iam para a escola. Segundo ela, o acusado ameaçava matar os seus pais para que ela pudesse abrir a porta do quarto para ele entrar. E ainda dava dinheiro e presentes para que ela pudesse manter relações sexuais com ele. Segundo informações preliminares do boletim de ocorrência, a irmã mais nova, de 12 anos de idade, também era vítima dos abusos. O acusado foi encaminhado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, aonde negou o crime. E a menina passou pelos exames de corpo de delito, que acabou confirmando o estupro e também a gestação de aproximadamente seis meses. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Luiz. Olha, um homem ainda não identificado perdeu o controle do carro e caiu de uma ponte no Novo Aleixo, zona norte aqui da capital. Não é a primeira vez que um veículo atinge esse local. O acidente foi por volta de meio dia. No asfalto, a marca do pneu e pedaços de vidro do carro. O veículo descia a rua 29 do bairro Novo Aleixo, na área do mutirão, quando atingiu a ponte. Segundo informações dos moradores aqui do local, o motorista perdeu o controle do freio do veículo, passou direto e caiu na ponte. Metade da estrutura foi destruída. A Lidiciane diz que minutos antes do acidente, seus filhos brincavam na ponte. Aí quando a gente colocou ele para dentro, aí viramos de costas, como vimos a vizinhança correndo. Quando a gente foi ver o carro que tinha perdido o controle, o senhor, perdido o freio, que ele disse que o freio não estava pegando, e ele perdeu o controle totalmente. Ainda segundo moradores, não é a primeira vez que um carro bate nesta ponte. Crianças e adultos correm perigo. Essa ponte aqui não é a primeira vez que já chegou, já chegou, para aí acontecer esse fato. Aconteceu com ele, né? Do carro chegar e frear em cima da ponte, porque a gente não tem o asfalto que é para ter aqui. Os moradores se juntaram para reconstruir a ponte. Porque a gente vai para o terminal 4, vai para o açaí fazer o rancho, vai para a bola do produtor, através dessa ponte. Para a gente se deslocar hoje, a gente precisa dela, porque aqui, então eu vou ter que fazer um rodo lá, muito longe, para poder chegar ao destino que a gente quer. O motorista ainda não tinha sido identificado até a tarde desta quinta-feira. O carro foi retirado do local com a ajuda de um guincho. E olha, um motociclista de aproximadamente 31 anos de idade morreu agora à tarde na avenida Torquato Tapajós. Segundo informações da polícia, o homem teria perdido o controle da moto e batido de frente com um poste de energia elétrica. Ele morreu na hora. O Manaus Trans dá apoio no local, que permanece com o trânsito bastante comprometido por conta desse acidente. E o governador eleito, Wilson Lima, anunciou hoje os titulares de mais oito órgãos do Estado que devem assumir no próximo dia 1º de janeiro. Assume a empresa de processamento de dados do Amazonas, João Guilherme Silva, formado em processamento de dados na UTAM. João é mestre em engenharia elétrica de telecomunicações. André Luiz Ogaib será o titular do Fundo de Previdência Pública do Estado, a Amazonprev. Ele é professor da Universidade do Estado do Amazonas e doutor em administração pública. Na COSAMA, assume o administrador Armando Silva do Vale, ex-dirigente da Caixa Econômica Federal. Armando do Vale também é conhecido por sua atuação no Bombar Garantido, de Parintins. O engenheiro químico Aloysio Brasil Ferreira volta a presidir a Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, a CIAMA. Aloysio Brasil já foi presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Ex-secretário-executivo de Produção Rural, Alexandre Freitas de Araújo, vai presidir a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, a ADAF. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social será dirigida pelo odontólogo Ezequias Nascimento dos Santos, que também atua como administrador e professor de pós-graduação. Na Secretaria Executiva de Junta de Inteligência, assume Sandro Luiz Sarkis, que é advogado com especialização em segurança pública. Para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, assume a engenheira agrônoma Eda Maria Oliva Souza. Ela é atual gerente de convênio do órgão. No próximo bloco, donativos arrecadados aqui na TV em Tempo, em parceria com o Fundo Manaus Solidária, são entregues às vítimas do incêndio no Educandos. E ainda, famílias que perderam as casas lá no Educandos, demarcam o local para garantir a posse do terreno. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto